Pronto pessoal, estamos aqui, nessa hora, já achei o milhozinho, olha aí, a espalha de minha, né amor? É sim pessoal. Já achamos mais umas horas, estava ali, agora eu vou fazer um café, né amor? É sim, e a gente teve até que apagar as luzes, porque os besouros estavam vindo para casa, mosquitos, fica voando na gente. Estava demais, transou no cabelo do seu filho, que tem um tabai danado para tirar, já teve que lavar com o olho dele, não foi amor? É, a gente estava ali no farorete, aí a noite por aqui pessoal, está assim, a gente perguntou se a gente fica aqui à noite, mas a gente também fica por aqui, né meu anjo? Dorme tudo, a rotina normal, né? É, eu durmo dentro de uma barraca. A gente também fica pessoal, a noite aqui dormindo, no outro dia cedinho já está aqui na roça para ir trabalhar, cuidar das coisas. É verdade, passa três, quatro dias aqui, né amor? É, mas a gente... Eu tenho que ir para trabalhar, né pessoal? Para arranjar o dia da gasolina, o dia da janta, né amor? Do nosso dia a dia. Ah sim, pagar uma energia, uma coisa e outra, né, que precisa. E também. Convido cada um de vocês para vir comer o milhozinho assado, mas o Chico dando a quiteria aqui agora à noite, né? É sim. Entendeu? Já está puxando, já está puxando para as onze horas da noite, mas a gente não para não, é aqui. Lá só o milhozinho, enroçado, a fumaça está topada, mas não está muito não, né amor? Está não, tem fumaça não. Não, tranquilo, a lenha aqui no fumaça é muito não. Está normal, a lenha no fumaça, esse paluzinho aqui eu trago de lado onde eu estou fazendo serviço, né amor? Já fiz outro saco hoje, olha. Trouxe esse, ele trouxe aquele vermelho, mas a gente tem gatilho dele, foi amor? Ainda seja o outro ainda, ainda tem. Mas como a gente sempre está vindo para cá, já vai trazendo e deixando aqui, né? E o café está no fogo e eu convido cada um de vocês para vir tomar um cafezinho mais, sou o Chico, dona Quiteria. Vou guardar aqui o café, o açúcar. Pois é pessoal, aqui na roça é bom demais, né? A pessoa na cidade não pode fazer um foguinho de lenha que nem a gente está aqui, né? Na vizinhança começa a reclamar e aqui na roça a gente fica à vontade, vê como o nosso fogo além aqui é tão simplesinho. Mas graças a Deus dá para a gente cuidar do almoço, fazer um café, fazer de tudo aqui nesse foguinho. O Chico está de samba para o som, né meu irmão? Mas está tudo bem, muito mais. A gente já está por aqui se preparando para daqui a pouco ir dormir. Dormir, depois que comeu o mi, né? Uhum. E graças a Deus está aí. A beleza de Creuza, o mosquito, a gente derruba ele e está lá, vai, né amor? E os visorinhos ficaram muito tempo com a luz acesa? Agora ele não vem mais, foi logo quando ele chegou. Acabou-se. Veja, o tempo todo ligado e eles não apareceram mais, nem vai aparecer. A gente cheguei, tinha maracujá, fizemos suco, pessoal. Só um desses deu para fazer um litificador de suco. Não foi, amor? Não, graças a Deus. A polpa dele é muito cheia, não é, amor? Assim. Tem um ali, ó. Aqui está uma fatura na roça, graças a Deus. Tá, graças a Deus. Maracujá também. Araçá para fazer suco. Amanhã eu quero um suco de araçá, mas ainda tem ali de suco de maracujá, né meu irmão? É, as goiabinhas já estão amadurecendo também por ali. Já tem goiabalicando tirou, já tem um bocado de coisinho, graças a Deus. Tem macaxeira boa aqui. Olha aí. Macaxeira boa, olha aqui. Já comi um panelote hoje, não foi, amor? É sim, pessoal. Aqui na roça, graças a Deus, fatura. Quando a gente chega não falta não. E um abraço, estou mandando um abraço para o seu Vando e a esposa dele. Pode aparecer na minha casa, seu Vando. De lá a gente vem para o sítio, que é pertinho. Quarenta minutos está aqui no sítio a gente. É ligeiro demais. A Lieda e a família lá de Maceió também, um abraço. Um abraço também. Um abraço para todos os meus inscritos, seguidores. Pode vir, tá? O senhor fica aqui. O senhor fica aqui os dias. Se for da vontade de Deus, eu quero que ele me dê muita saúde. A mim, minha esposa, meu filho, minha filha, minha neta, meu genro. Todos os meus inscritos, seguidores. Eu quero que Deus dê muita saúde, livre de todo o mal. De todas as enfermidades. Eu quero que Deus livre cada um deles, como ele está me livrando aqui. Né, meu anjo? É sim. Pode falar, meu amor. Só tenho que agradecer esse Deus lindo. Por mais simples que seja esse foguinho além, essa casinha. Mas a gente gosta dessa vida assim, como a gente está aqui, né? É verdade. Na simplicidade. Tem a vizinhança que não mora tão próximo, mas final de semana, né? Sempre gosto de ligarem um sonzinho também. E o pessoal que está aqui na igreja próximo, no culto também. Vem um som, os carros passando. Mas, às horas, fica um silêncio. Silêncio. Ninguém escuta mais nada. É assim mesmo. Nosso Deus é lindo e só devemos agradecer a cada um. Eu fico muito feliz quando eu me levanto, que o meu vizinho se levanta, convide saúde. Para mim é muita felicidade, porque eu sei que ele está bem. Cada um deles, né, meu anjo? O café está até vendo, pessoal. O café está até vendo. Pega a luva, meu anjo. Pega a luva? Vou lutar box, pessoal, agora. Me escolha aqui, eu colhi outro box. Né, meu anjo? Ela está tão limpinha. Veja, ele está ficando. Mas é assim mesmo. Cor de abóbora. Agora está sendo cor de lenha. Cor de carvão, né, amor? E eu convido, viu, cada um de vocês aí para tomar um café aqui para o seu Chico. Meu amor, vai botar água dentro desse café? Não precisa, não. Só abaixar o fogo aí. Ah, só escotar os pés aqui, não. Aí passa o fogão. Mas para abaixar o fogo aí agora não baixa não, meu amor. Então bota um pouquinho de água lá, não esborra aí. Tem água aqui, meu amor. Está limpinha. Tá. Aqui, graças a Deus, não falta nada. É água boa para a gente tomar banho, para beber. De tudo a gente tem aqui. Até perguntaram se ali embaixo era aberto, mas a gente deixou. Quem olha assim acha que não tem nada, pessoal, mas... Tem a tela, pessoal. Tem uma telazinha rodeando tudo ali. Tudo que tem tela. E meu esposo hoje, quando a gente veio, já trouxe uma estalbinha que a gente vai... Fazer um acertinho aqui, né? Fazer um acertinho aqui, fazer um acertinho aqui, um portãozinho, que fica melhor, né? Quando a gente estiver na roça, fica fechadinho. Apesar que... Apesar que... Já está boa cheia, no caminho, aí levei para casa na bicicleta. Lá na cidade, graças a Deus, né? Sempre tem umas estalbinhas assim, que o povo joga fora. Uns pauzinhos que dá para aproveitar. O que a gente vê assim, vai reciclando e já vai trazendo para casa, meu anjo. E aproveita muito bem por aqui. A gente não recicla, não. A gente já vem reciclado. Essa renda só vai estar ali para casa. É, pessoal. Graças a Deus. Estou muito feliz. Me sinto um garotão, ó. É, meu amor? Eu trabalhei bastante hoje, graças a Deus. E eu sou feliz, graças a Deus, na presença de Deus. É porque quando a gente vem para cá se organizando, aí a carne que é de usar durante a semana já trata tudo direitinho, já deixa as possas certas no congelador, tudo arrumadinho. O nosso filho também, que fica lá porque trabalha, não pode estar aqui com a gente. Já deixa tudo certinho para ele e ele vai se virando lá, ajeitando para ele as coisas. E graças a Deus está dando certo, né? Graças a Deus. Até aqui o dia eu vou ver se eu certo isso aqui. Vai ficar melhor, né, meu anjo? A gente vai criar umas galinhas também. Não sei qual é o dia. Eu tenho vontade de criar minhas galinhas aqui. É, Deus pode verá. Cada coisa é no seu tempo, né? Porque só Deus primeiramente, nós dois aqui, cada um de vocês está aí do outro lado, a família também que está na torcida e a gente estamos aqui. É isso aí, pessoal. E vai dar tudo certo, no nome de Jesus. E o coadu do café está onde, meu anjo? Foi lá aí, na sua frente. Na minha frente. Sim, está ali, meu anjo. O café está febendo. Pra ele do fogo. Olha, pessoal. Uma delícia. E é preto. E a vazia também é preta. Pronto. Deu certinho, meu anjo. Eu vou pegar o... A garrafa de café, pessoal. Pra dar uma coada nesse café agora. Pois é, pessoal. Café é estilo... Feito na roça. No fogo a lenha. Fica mais gostoso ainda do que o café. Essa daqui... Essa daqui está em teste. Compramos hoje, não foi, meu? É, pessoal. Já compramos duas garrafas. Essa aqui é a segunda garrafa, né? Não, antes dessa. Essa é a segunda. Segunda e a terceira. Que não esquenta café. Essa outra... Não, que esquenta é o fogo. Ela só faz conservar. A gente comprou hoje, quando vinha. Né? Foi. E tá com água quente. Amanhã que a gente vai abrir ela pra ver se vai dar certo. Agora tomar um cafezinho quente, né? Que essa é bonitinha, arrumadinha, mas não esquenta o café. É que eu falei, que esquenta é o fogo. Ela faz conservar o café. Essa daqui, a mulher chegou, abriu ela, botou no ouvido. Ela disse que vinha um mar dentro. Eu disse que misericórdia do cara, comprei com peixe. Já é um lado, né? Mas ela disse que se fizer a zoada no ouvido, aí a garrafa esquenta o café. Falei, vamos ver esse teste, né? Quem for comprar a garrafa, pessoal, a de que é essa? Abrir aí a partezinha, essa tampa de fora, a outra de dentro e escutar o barulho do mar. Dentro da garrafa. Se fizer esse barulho forte, a garrafa é boa, esquenta o café. Muito bem. Aí agora vamos ver esse teste, né, amor? É sim. Tá aqui, pessoal. Vamos ver esse teste. Tá cheio de água quente. Aí só vou tirar amanhã essa água quente. E vocês aí, pessoal? Quando compra a garrafa de café nova, como é que vocês fazem para saber se vai esquentar café ou não? Se é boa mesmo? Coloca no ouvido. Aqui a mulher ensinou a gente a colocar no ouvido. Eu sei que eu comprei duas. De prejuízo. Todas duas. Ele foi morto. É sim. Não quente não, pessoal. Passei até além da conta com a água dentro dela, mas... Ela serve muito. Essa daí, se a outra funcionar, esquentar o café direitinho, vai ficar para a gente botar chá. Ela não funciona não, que nem carro não, amor. Ela só faz também esquentar o café, conservar o café. Bora, vamos lá? Pois é, pessoal. Estamos aqui nessa rotina de sítio, né? Quando estamos por aqui, a gente tem nossa rotina normal. Fazer café, almoço. O que tu vai fazer por aqui, a gente está aqui fazendo. Seja à noite, seja durante o dia. Não falta o que fazer, né? Quando é mais hora de noite que é hora de repousar, descansar para ir dormir e acordar no outro dia, bem para trabalhar novamente. Normalmente, aí tem que descansar mesmo. Mas no horário que está ainda de fazer alguma coisa, a gente está por aqui. É verdade, pessoal. Graças a Deus. Está como está quente aqui. Nem com a luz eu estou aguentando. O cafézinho quentinho, assim, feitinho na hora, no fogo a lenha. A gente convida cada um de vocês para vir. Se sintam aqui com a gente. É verdade. Desfrutando dessa simplicidade, mas uma delícia. Milhozinho ali, docinho. A gente não tem milho ainda, mas tem as pessoas aqui que plantam a roça, a gente veio. Aí tem um irmão vendendo os milhozinhos, a gente comprou e trouxe. É verdade. Também que saborei essa delícia. Uma delícia, é sim. Uma delícia, pessoal. Espero que vocês gostem da nossa rotina por aqui à noite, mostrando a vocês um pouco, né, do que a gente faz por aqui também à noite. É verdade, pessoal. É isso aí, pessoal. E depois a gente continua de novo, viu? Bom dia, pessoal. Graças a Deus estamos por aqui de novo. E agora vamos arquear lá esse mato aqui, graças a esse desenho maravilhoso. Né, meu anjo? É sim, pessoal. Graças a Deus, né? Um bom dia para todos nós. Muito bem. E é isso, pessoal. Manda eu fazer esse esfiscador. Rapaz, foi para mim esse esfiscador. Olha. Esse esfiscador fraquinho aqui é pedido, né, amor? Ah, sim. Tem que ser desse. O bicho é cada vez que nasce a tudo. O pessoal faz portão, né, meu anjo? É. Dá para adaptar uns. Eu dei a ideia, né, foi, amor? É. Vai dar certo, ele guia apoia. Já deu certo, é só você fazer. Como está solta assim, amor, também, ó. A gente pode ficar solta aqui, ó. Verão? É, pode fazer um monte por aí. Arrasta essa parte de baixo para onde você está juntando e o que vem de cima bota por aí, né? Tá. E o tempo está mudando, pessoal, já para a chuva. Vocês podem ver, ó. O anil está bastante carregado. De chuva. A gente vai arrastar esse mato antes que chuva para queimar ele, né, meu? É. Está muito grossa essa camada de mato. Aí é... Já fui à feira de manhã, era para eu ter gravado lá, mas me esqueci de olhar o celular. Mas de outra vez que eu folgado. A feira é muito boa mesmo. E comprei um candeeiro. Não foi, meu amor? Uhum. Depois eu vou mostrar para vocês. E comprei piscirica para que deram. Não foi, amor? Comer com o macaque. É, por favor. É uma delícia. Pois é, pessoal. Depois a gente continua mostrando, né, meu? É isso aí, pessoal. Que eu vou ajudar ele também. É. É isso aí, pô. Pronto, pessoal. Rastaremos tudo aqui já, ó. Fizemos umas boladas de mato aí para queimar. Para a gente limpar esse mato mais, essas graminhas aqui, tá? É mais essa bolada de grama, né, meu? Que a gente vai tirar, né? É sim, pessoal. Porque ela não sufoca a roça, né, meu? É, está muito grosseira essa brocação aí que a gente fez. Os mato, né? É. Rastelou o mato grosso. E depois a gente vai arrancar a cepa desses capinhos do mato que... Rastelou agora, vamos botar fogo, cara. Botar fogozinho, valeu que pego. Vamos botar esse sozinho, amor. É. O mato aqui também, né? O mato aqui também, não? Meu, úmido aí. É. Assim, não está totalmente seco, mas já queima, né, ajeitando isso. A gente poderia até queimar do jeito que ele estava espalhado. Mas a gente não gosta de arrumar, pobre, mamãe. Né, meu anjo? Verdade. Mas depois está perreado nós de hoje aqui. Acho que o mato está meio molhado, porque sempre está chovendo. Está mesmo. Mas é melhor a gente fazer o certo. Não é para ter trazido aquele... Já adorando que não vai, né, né? Aqui. Não é para ter da questão de jeito, né? Com carinho. As coisas andam. Vamos nessa trabalhada, mas futuramente vai ter uma roça bonita por aqui, né, Anjo? Iapã. Esse daí o fogo já passa para lá, eu acho. Ali? Não, é essa daí que você já botou fogo. Esse daqui você pode botar daí. Vou de lá para cá, não sei. O jeito que eu venho com a boia negra. Vai que ela é de lá, tu bota de lá para cá. Né? Tá. E o fogo? Vai dar uma paradinha, tem que continuar, não é, Anjo? É assim, pessoal. Pronto, pessoal. Meu senhor já botou fogo nesse outro aqui. Porque ele já está queimando e ele vai continuar botando fogo nesses outros aí para cima, não é, meu senhor? É. Vai terminar logo isso, não é, Anjo? Cada fumaça vem para cá. Pegava logo um galho lá em cima daqueles ali. Olha, um galho, um galho lá em cima daqueles ali. E aí eu vou pegar uma paradinha. E aí eu vou pegar o galho lá em cima daqueles ali. Olha, o galho lá em cima daqueles ali. Então por aqui, a nossa roça. aonde vai ser, né, nossa roça. Trocamos e botamos fogo no mato agora. E estamos por aqui, resistendo para vocês, né. Esse fogo está lá na outra parte ali, porque esse fogo passar já está por ali para apagar o fogo. Por aqui tem chovido bastante, mas mesmo assim a gente tem cuidado para não... está causando sangue. Esse mato é assim, é mais capinho esses mato que é tipo uns vassourão. É, umas coisas que nem... Yama, mas não é Yama, é um recipieiro. Yama muito por aqui também. Então a gente está aqui resistendo para vocês. E depois a gente mostra mais um pouco, porque está muito afirmado. Pronto pessoal, continuamos por aqui nessa trabalhada queimando esses mato hoje aqui, para a gente fazer o nosso prontinho, né. Estamos queimando esses mato mais grosso. Como tinha bastante, as coisas continuam por ali, dando uma arrumada para queimar o restinho. queimando assim. Porque tinha muito mato também hoje. É, tá bom. Estava muito grosseiro a... a... a poeira. Então tem que queimar mesmo. Mas graças a Deus já queimou... quase tudo. Tem bem pouco mato agora para terminar de queimar. Cuidado com esses espinhos aí. A trabalhada está boa por aqui. E aí vai queimando e esse mato aqui vai ficando espalhado. Se queimar a gente tem que ir juntado para cima para poder queimar tudo certinho. Porque se deixar assim não queima. Aí tem que ir arrumando para queimar direitinho. O que foi? Está atrapalhando o cabelo. Que cura, filha. É assim pessoal, para fazer um roçado não é só plantar não. Então tem todo um processo, não é meu anjo? É. E quando matar, aí tem que fazer isso aí. Que a gente desbrocar, depois rastelar, queimar, depois vamos arrancando os matos. E vai crescer rápido, que é os capinhos que a gente tem que arrancar, a malícia, umas coisas aí. E os matinhos mais molinhos, com esses capinhos assim, a gente vai fazendo o suco da terra, as covinhas e deixando cobertas. E o que der para ir limpando, já vai limpando e fazendo as covas, não é meu anjo? É. Já. Foi. Foi. Que meia boca. Pois é pessoal. Estamos por aqui. O sal está quente hoje, a gente aproveitou essa estiadinha para botar fogo nesses matos. Graças a Deus que deu certo. Graças a Deus que deu certo. Renanjo. 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 Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, foi esse. Hoje aqui, né? Pelo menos nessa trabalhada, nessa parte aqui. Encovarando esses matos para queimar. Quem gostar da nossa trabalhada, compartilhe, se inscreva. É verdade. Deixa o seu like, ativa o sininho para chegar as notificações. Sempre que a gente postar um vídeo novo, vai chegar para vocês. É sim, a gente tem um pouco lá já, como a gente já falou, para plantar. Mas vamos plantar lá perto de casa e para a gente arrumar. Se for mais, vem para aqui, né? É. Vou buscar mais o vizinho lá, né, amor? É. Estava te queimando esse mato e ele chegou para avisar a gente que vai lá buscar mais manilho. E a gente vai aproveitar, né? Que a gente não tem para aí pegar essas manilhas para fazer o prantinho por aqui. É verdade, pessoal. Queimou bem o mato, pessoal. Ficou bem pouco. O mato inteiro está rastelando para terminar de queimar. Essa terra aqui parece ser boa do prantinho que a gente vai fazer aqui. Tem fogo um pouquinho. Deve para não queimar os pés, viu? Não se confia tanto, não, com a sua botinha aí, não. Ui, está derretendo. Ui, está derretendo a minha boca. Ui, caramba. Bora, Chico. Você está que nem menina, que a mãe está distraída e ele está lá no isqueiro fazendo arte? Está derretendo, irmão. Estava derretendo a minha boca, olha. Menino. Ficou pouco. Deixa que aparelada. O que foi? Fala! Fumaça! Menino! Fumaça com fogo! Presta atenção, sai daí desse negócio para não derreter a bota que tem fogo. Fogo? O que foi? O que foi? Um pedaço de pó pegando o fogo e rascando assim para baixo, achei que era uma olhinha. Fumaça! 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 Fumaça a cola, está pegando o fogo! Fumaça... Fumaça! 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 Isso aqui, gente! A torta embolou pra você que era um olhinho liso. Vamos lá, amor. Vamos ver. Ó, meu, acho que vai com aquele lá embaixo ainda. Dá uma arrumada, fica um pouquinho. E se ficar aí já dá pra deixar nas covas mesmo, né? É verdade. E o tempo tá prometendo chuva, mas graças a Deus que já deu pra gente queimar. Pode dizer tudo, né, os matinhos que tinha pra queimar aqui. Ficou bem pouco. Tira-se, tira-se daí, meu, se pago aí. Tira-me aí, já está aí. Um bom amor. Eu sei. Então, espera aí, nesse outro teu pé, mata o seco aí também. Então, espera aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não. Não tinha fogo ali, e agora já está tendo. Precisa de cada um de vocês estar aí do outro lado esperando a água da parte do Senhor, confitam somente. Nesse desílio. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.